Os 5 melhores zagueiros do futebol brasileiro atualmente Tenho certeza que você não vai concordar comigo no primeiro lugar Antes disso, só vou pedir pra você dar aquela moral, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais Porque tem conteúdo sobre futebol todos os dias O quinto lugar eu já começo com Adrielson Ótimo jogador, zagueiro que joga com a blusa pra dentro da calça Se tivesse num time melhorzinho, com certeza já seria um dos melhores zagueiros do Brasil Por enquanto, fico em quinto lugar atualmente Quarto lugar vai pra Murilo Ano passado, na minha opinião, ele teve um desempenho melhor do que esse ano Mas mesmo assim, ainda é um ótimo zagueiro Por isso fica com o quarto lugar Revelado na base do Flamengo, o Natan tá fazendo um ótimo campeonato paulista E levou o Bragantino para a semifinal do Paulistão Onde caiu muitos times grandes, né? Então o Natan fica com o terceiro lugar Esse cara joga demais, eu gosto muito Mas, na minha opinião, não é o primeiro lugar atualmente Atualmente Léo Pelé e Nino Então o Júlio A gente já viu, mas, na minha opinião, não é o primeiro lugar A gente já viu, mas, na minha opinião, não é o primeiro lugar